Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. Grêmio vence na Bahia e diminui a distância para o Corinthians no Brasileirão. A despedida ao jornalista Paulo Santana na Arena do Grêmio. Vôlei brasileiro vence a Bélgica no Grand Prix Feminino. E na entrevista vamos falar sobre os jogos comerciários do Sesc. E a gente começa o plano de jogo hoje fazendo uma homenagem a ele que invadiu o campo vestido de Papai Noel no Grenal do Gauchão de 61, chorou na frente da televisão ao ver o Grêmio campeão brasileiro, abraçou uma das taças da Libertadores logo depois do apito do árbitro na final de 83, correu entre China e Deleon quando estes levantaram a taça do Mundial também em 83, se vestiu de baiana após o Inter perder o Brasileirão de 88 para o Bahia, chorou na batalha dos aflitos, fez a volta olímpica na despedida do Olímpico Monumental, este foi Francisco Paulo Santana, jornalista identificado com um Grêmio que faleceu na noite passada aos 78 anos de idade. Ele que costumava dizer que ser gremista era o sonho delirante de não conseguir ser na vida outra coisa. Tanto foi assim que seu velório não podia ser em outro lugar a não ser no estádio do clube que ele tanto amou. O estádio do time de devoção foi escolhido o local de despedida. Pela manhã, o velório foi reservado aos familiares e amigos mais próximos do jornalista Paulo Santana. A morte foi confirmada na noite de ontem, pelo Hospital Moinhos de Vento, onde estava internado desde a manhã de quarta-feira. Ele foi vítima de insuficiência respiratória e infecção generalizada. A doença já tinha tirado Santana dos veículos de comunicação do grupo RBS nos últimos tempos. Mas a passagem dele pela crônica esportiva e diária, sempre com um toque polêmico ou sagaz, renderá sempre lembranças para quem conviveu a seu lado. É uma perda para o Rio Grande. O Santana é tão emocionado. O Santana é uma figura histórica do Rio Grande do Sul. Francisco Paulo Santana morreu no dia do futebol e foi velado no dia do amigo. O acesso aos torcedores foi aberto às 11 da manhã. Orações, registros de fotos e um último adeus ao jornalista que seguiu a ordem inversa do que é comum na profissão. Ele sempre se assumiu gremista. O cara é genial. Vocês podem anotar, não vai ter mais. Não tem clube que tenha o Paulo Santana e não deu para o gremio. É Fábio Koff, Renato e Paulo Santana. O Internacional divulgou uma nota oficial manifestando pesar pelo falecimento e destacando que Santana sempre alimentou uma rivalidade saudável no futebol do Rio Grande do Sul. O gremio vai organizar homenagens, incluindo os próximos jogos, para marcar a passagem de Paulo Santana. Natural, minuto de silêncio, homenagens da torcida, o clube prestará uma homenagem. Tudo isso a gente não programou ainda porque é tudo muito recente, mas certamente terá alguma coisa, sim. Se por acaso nós tivermos um título importante este ano, o Santana será uma das figuras lembradas por todos os gremistas. Eu tenho certeza absoluta disso. É muito legal como filho ver que, puxa, meu pai passou por aqui e não passou em vão. Tocou as pessoas. Todo mundo veio me falar de alguma história dele, algum pensamento, alguma ideia, algo que ele disse ou fez. E além de ter falecido no dia do futebol, ele faleceu também no dia em que o Tricolor somou mais três pontos na conta ao bater o Vitória ontem por 3x1 no Barradão, lá em Salvador. E o Tricolor somou mais três pontos na conta ao bater o Vitória por 3x1 no Barradão, em Salvador. Logo cedo, aos sete minutos, Fernandinho, cobrando falta com perfeição, toca com categoria por cima da barreira e vence o goleiro Fernando Miguel. Grêmio 1x0. O segundo gol saiu no final do primeiro tempo. Maicon começa passando para Pedro Rocha e a bola vai de pé em pé, até Arthur concluir e ampliar. Golaço, Tricolor, 2x0. Na segunda etapa, depois do escanteio, Alan Costa cabeceia e David, também de cabeça, desvia para descontar. O Vitória até que se assanhou, mas cinco minutos depois, Everton acha Ramiro na entrada da área e ele manda chute certeiro para apagar qualquer reação baiana. Grêmio 3x1 e foi isso. Com o empate do líder Corinthians, a diferença para o Grêmio caiu para seis pontos. E o assistente de arbitragem de Inter e Luverdense, na última terça-feira, foi afastado esta manhã pela Comissão Nacional de Arbitragem por quatro jogos. Márcio Eustáquio acabou sendo protagonista da vitória colorada ao tentar invalidar a jogada que redundou no gol de William Potker, nos acréscimos. O Bandeirinha julgou que a bola cruzada serviria o atacante em posição de impedimento e sinalizou a irregularidade. Com isso, a zaga do Luverdense desiste do lance. Mas como o Potker deixa a bola passar, o árbitro manda o jogo seguir e com defesa paralisada, o Inter marca sem dificuldade. Para o presidente da comissão, a atitude foi uma distração e um erro grave. Márcio Eustáquio terá de fazer treinamentos na federação para a recuperação física e emocional do incidente. E o Inter ainda não anunciou, mas já fechou o acordo com dois novos reforços para o time, um para o meio de campo e o outro para o ataque. Depois de Camilo, que desembarcou ontem no aeroporto Salgado Filho, trocado com o Botafogo pelo atacante Brenner, a direção colorada acertou a vinda de um velho conhecido da torcida, Leandro Damião. O centroavante chega sexta-feira por empréstimo de um ano. Com recorde de gols, títulos internacionais e passagem pela seleção, Damião deixou o Inter em 2013. Um grupo de investidores pagou 42 milhões de reais e o repassou ao Santos. De lá, foi emprestado para o Cruzeiro, Betis da Espanha e Flamengo, onde marcou 10 gols em 35 jogos. O atacante chega para disputar um lugar ou jogar ao lado de Nico Lopes e William Potker. Já Camilo, que terá a missão de substituir ou dividir com o Dalesan do setor de armação colorado, deve assinar por três anos. O Meia marcou apenas sete gols em 57 jogos pelo Botafogo entre 2016 e 2017, mas as boas atuações o levaram à seleção brasileira. Em má fase este ano, foi parar no banco de reservas e agora chega para defender o Inter. Dois técnicos identificados aqui com o Estado perderam seus postos nas últimas 24 horas. Um deles, de Pelotas, o outro, lá de Belo Horizonte. Veja aí a dança das cadeiras. Depois de cinco anos no comando do Chavante, Rogério Zimmermann deixou o cargo de técnico do Brasil de Pelotas. Ele não resistiu à derrota contra o Paraná Clube por 4x1 na última terça-feira. Foi a oitava derrota da equipe em 15 jogos na Série B do Brasileirão, a quarta por goleada. Zimmermann foi o técnico que conduziu o Chavante à Série C em 2014 e à Série B em 2015, quando num jogo dramático em Fortaleza, segurou um 0x0 que garantiu o acesso em jogo transmitido pela TVE. O Brasil ainda não anunciou seu substituto. Já em Minas Gerais, o ex-técnico do Grêmio, Roger Machado, amargou mais uma derrota do Atlético Mineiro em casa para o Bahia. Diante da campanha irregular, a direção do Galo decidiu demitir o treinador no início da tarde de hoje. No Atlético, Roger conquistou o Campeonato Mineiro sobre o maior rival, o Cruzeiro, quebrando um tabu de dois anos sem ganhar um Clássico. Também deixou o clube em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil, ao vencer o Botafogo no jogo de ida por 1x0. Já nas oitavas de final da Libertadores, o Galo precisa de uma vitória por dois gols de diferença, pois perdeu a primeira partida para o Jorge Wisterman por 1x0. No plano de jogo, vamos destacar os jogos comerciários do Sesc. E aqui no estúdio com a gente está a Michele Silveira, técnica de esporte e lazer do Sesc Navegantes. Boa noite, Michele. Boa noite, tudo bom, Cris? Obrigada pela presença. Quero saber como é que estão os preparativos aí para os jogos, que é uma competição já bem tradicional do Sesc, né? 37ª edição, é isso? Sim, 37ª edição, os jogos comerciários, as inscrições já estão abertas em 21 cidades do Estado e as seletivas, as etapas municipais acontecem de agora até outubro estão acontecendo em diversas cidades do Estado, nas unidades do Sesc. Tu tens ideias mais ou menos de quantos participantes são todos? Envolve mais ou menos em torno de 5 mil atletas no Estado todo e na final estadual que acontece em Porto Alegre envolve uma média de 1.300, 1.500 atletas. Bastante gente, que bacana. Quem tiver interesse e quiser se inscrever, tanto tem modalidades individuais e tem também, a maioria são atividades coletivas, né? Como é que tem que fazer para se inscrever? Para se inscrever, vai procurar a unidade do Sesc mais próxima da sua região, certo? E vai poder se inscrever na modalidade que tiver a sua equipe ou individual, como você falou. Pode se inscrever também e obter informações no site do Sesc, www.sesc-rs.com.br barra jogos comerciais. E são quantas modalidades, Michelle? São várias modalidades individuais, nós temos o atletismo, temos a canastra também e nos coletivos... Futebol de campo, futebol set, futsal, voleibol e nós temos duas novidades esse ano, que é o basquete e também o futevôlei. O futevôlei está bem em alta, né? O pessoal está praticando bastante pelas praças, pelos parques também, imagino, né? E tu sabe me dizer qual modalidade que geralmente tem mais inscritos, qual é a mais disputada de todas? O brasileiro gosta muito do futebol, né? Então, as mais disputadas geralmente é o futsal, futebol de campo, futebol set, mas a gente tem inscritos em todas as modalidades. Ah, que bacana. E as datas, então, das finais que ocorrem aqui em Porto Alegre, quais são mesmo? A final estadual acontece nos dias 11 e 12 de novembro no Sesc Campestre, aqui em Porto Alegre, onde todos os campeões que disputam as seletivas nas fases municipais no interior do estado, vem disputar a grande final estadual aqui em Porto Alegre. E tem, Michele, algum pré-requisito para a pessoa poder se inscrever? Claro, além de, nas modalidades coletivas, ter um time, né? Sim. E além de ser adepto do esporte, mas tem algum pré-requisito que a pessoa precise estar adequada para poder se inscrever? Sim, Cris. Esses jogos visam fomentar a prática de esportes nos trabalhadores do comércio e nos empresários de comércio, bens e serviços e turismo. Portanto, para participar dos jogos é necessário ter algum vínculo com o comércio, ser empresário ou trabalhador do comércio. Para isso, basta fazer o seu cartão do Sesc procurando uma unidade espalhada pelo estado. Que bacana. Muito obrigada pela tua presença aqui no Plano de Jogo. Sucesso para os jogos comerciários. Obrigada. Vamos falar agora de vôlei? Porque a seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Bélgica nesta tarde e reage no Grand Prix. O jogo no ginásio Aessin Tocantins, em Cuiabá, terminou 3 a 0. Parciais de 28 a 26, 25 a 19 e 25 a 20. Com o resultado, as comandadas do técnico Zé Roberto Guimarães começam a se recuperar da série de derrotas na competição. O Brasil subiu do sétimo para o quarto lugar, ingressando na zona de classificação. A Bélgica caiu para a última colocação. A próxima adversária é a Holanda, amanhã na mesma quadra da capital do Mato Grosso. No domingo, a seleção feminina enfrenta os Estados Unidos. E o paulista Felipe Toledo vence e é campeão na etapa da África do Sul, Jeffrey Bay. A prova foi hoje. A etapa sul-africana de Jeffrey Bay, do Circuito Mundial de Surf, tem um brasileiro campeão. Felipe Toledo, Filipinho, hoje pela manhã superou o português Frederico Moraes. Sensação do campeonato que havia eliminado Gabriel Medina na semifinal. A conquista da etapa rendeu ao brasileiro o posto de décimo quarto no ranking mundial e a volta à disputa do título nas cinco etapas que restam. A próxima etapa está marcada para agosto no Tahiti. Esta foi a primeira vez que um brasileiro vence nas lendárias ondas de Jay Bay. A etapa sul-africana também foi boa para Gabriel Medina, que chegou à semifinal e subiu para nono no ranking e mantém-se na luta pela conquista do campeonato. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, sete horas da noite. Até lá e descansa em paz, Paulo Santana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?